Tive recados na espiritualidade, quais eu estava aguardando já há algum tempo, e já tinha entrado em oração para pedir um direcionamento, recebi esse direcionamento hoje, e também questões físicas de saúde, também tive esse direcionamento, e vim também hoje com a dor física e a dor passando. Então, só para eu ficar claro que você falou uma coisa que me aguçou, a curiosidade que é a diferença entre o anjo da guarda e o mentor espiritual. É, então, vamos lá, verdade, tá vendo? Eu falo demais. O anjo da guarda, o que ele é? Ele é esse espírito que reencarna com o encarnado, desde o comecinho, entendeu? Então, por exemplo, esses dias eu estava assistindo um programa do Discover Channel que mostrava de casos de GQM, aí tinha uma médica lá que trabalhava no hospital e que ficou em coma há vários tempos. GQM é quem passa para lá e volta? É, não sei se era bem GQM esse caso, mas era alguma coisa do gênero. Porque essa médica ficou internada nesse hospital onde ela trabalhava, e enquanto ela estava internada, ela estava desdobrada, ou assim, como é que eles falam? Viagem astral. E ela via várias coisas acontecendo. Então, por exemplo, ela viu um moleque morrer, e logo que ela acordou, ela correu para ver no pontuário se o moleque realmente existiu e morreu no hospital, porque ela queria ter certeza que o que ela viu durante o coma dela era real, e realmente isso aconteceu. E ela relatou que viu um cara cumprimentando o outro, falando parabéns pelo trabalho que você fez. Tipo assim, um cara cumprimentando o anjo da guarda dela, do moleque, entendeu? Um espírito cumprimentando o anjo da guarda do moleque. Tipo assim, seu trabalho encerrou, o moleque morreu, voltou para o mundo espiritual e beleza. Então, só quis contar esse caso para vocês refletirem sobre isso, que é interessante. E aí, esse anjo da guarda, ele combina com você. Ele fala, vamos lá. Normalmente, segundo o livro dos espíritos, ele é um pouco mais evoluído que você. Ele fala assim, vamos lá, vou te ajudar todo dia. Então, ninguém nunca está 100% sozinho, porque no mínimo esse anjo da guarda está com a pessoa. Ninguém fica sem o anjo da guarda. E ele está aí para te ajudar nesse processo. Agora, quando você começa a desenvolver um trabalho, ou dentro da espiritualidade, ou dentro de ajudar algumas pessoas, ou, por exemplo, até alguns tipos de médicos que eu sempre vejo, aí eles te mandam um mentor espiritual. Aí o mentor espiritual é outra coisa. Embora não tenha problema, as pessoas chamam todo mundo de mentor, mas assim, é só... Segundo o livro dos espíritos, o mentor espiritual é o cara que vai te ajudar nesse processo, nesse trabalho, entendeu? Para o médium mesmo. Isso, mais para o médium, ou até para o pastor, para o padre, entendeu? E aí, no meu caso, por exemplo, eu já tive quatro mentores, eu estou no quarto, que é o apóstolo Pedro mesmo, que é o... O que está... Da Bíblia, né? É, da Bíblia, exato. Aí as pessoas perguntam, mas como você tem certeza? Pelas curas que a gente faz, né? Eu mostrei para vocês agora nesse programa, depois vocês quiserem colocar. As curas que são feitas pela nossa cirurgia à distância gratuita, elas acontecem de forma muito interessante, né? Claro que eu acredito que é ele mesmo por conta dessas coisas, e de outros fatores também, né? Mas essa é a maior prova que eu tenho para mim mesmo, que é um espírito tão elevado. Embora eu não me ache digno disso, né? Eles devem ter errado, né? Eles mandam, tira na sorte, o cara, putz, grita, mano. Os caras tirando o palitinho e af, irmão. Chame ele lá que ele está na Royal. Não, mas falando sério, você tem alguma ideia do critério que é usado para as pessoas serem escolhidas? E também, até eu acho que você podia relatar quem foram os outros mentores para saber o que vai rolando. Tipo, putz, aqui temos um caminho. Esse caminho, ele vai influenciar a vida das pessoas. E aí, como é que a gente vai trabalhar? Quem vem antes? Como funciona? Sim, então, o mentor, eu acho que, pelo que eu entendo, o mentor é compatível com a missão da pessoa, né? Então, eles mandam um cara mais especialista, tal. O que eu entendo é que eu sou, tipo, um peão dos caras, entendeu? Tipo, eu sou o terceiro e ferro. Porque, como eu não tenho bloqueio nenhum de nada, eu falo o que eu quiser e penso do jeito que eu quiser, não tenho vergonha, nem medo, nem segurança. Embora, depois que eu raspei o cabelo, eu acho que eu fiquei o cara de idiota, mas tirando essa parte, que eu estou trabalhando, estou bem, cara. Mas, assim, eu não tenho... Então, eu acho que eles escolheram eu, mas por conta disso, me prepararam para isso. Hoje, eu vejo que eu fui preparado mesmo, por conta de várias coisas que aconteceram na minha vida, que eu considero, assim, bem difíceis, mas que hoje me trouxeram uma bagagem muito boa para enfrentar essas dificuldades. Porque, querendo ou não, como você estava falando, meu, eu tenho muito hater, tem muita gente que me persegue, que me xinga, que me ameaça e um monte de outras coisas. Então, assim, eu acho que o meu mentor hoje está compatível com a minha missão atual. Eu tive quatro mentores. O primeiro era um amigo meu de outras vidas, que agora está em outro planeta, trabalhando segundo ele mesmo. O segundo foi Saint Germain, que me ensinou a trabalhar com as energias, ficou um ano comigo. Depois, eu não posso falar esse terceiro qualquer, e agora é o apóstolo Pedro. E, assim, é muito interessante, porque, embora eu tenha outros espíritos que me cercam, bastante, na verdade, ele que conversa comigo o tempo inteiro. Ele vai conversando comigo o tempo inteiro. Ele conversa sobre todos os assuntos, tipo, qualquer coisa. E ele, assim, pela evolução dele, ele entende mais de engenharia do que qualquer engenheiro, mais de arquitetura do que qualquer arquiteto. Ele entende de qualquer assunto o tempo inteiro, e, assim, muito avançado, sabe? Então, é interessante isso. Mas, assim, eu sei que ele está aqui para me ajudar no meu propósito de divulgar o Espiritismo, né? Ah, entendi. E uma coisa que eu ia perguntar para você é que você, essa parada das curas, veio só no último dos seus mentores, ou é uma coisa que já te acompanha desde o primeiro? Não, já me acompanha desde o começo. Inclusive, assim, eu tive alguns casos que eu vou até contar aqui. É isso que eu ia entrar. Um dos casos que eu fui curado é o mesmo? É. Eu vou contar o meu, que é o mais, sim, que eu tenho a prova, que sou eu, né? Claro. Não, mas, assim, tem centenas. Se você olhar meu material lá, é que eu não gosto de ficar mostrando as pessoas, mas eu recebo todo dia um monte de print de pessoas, igual essa que eu mostrei para vocês, né? Eu recebo um monte de print, a gente tem vídeos, encontros. É que eu acho assim, se o cara quiser acreditar, o cara acredita. Se não quiser, que se dane. Então, eu não fico, tipo, tentando, me esforçando para convencer ninguém, entendeu? Eu trabalho para as pessoas que gostam e que querem ouvir o Espiritismo. Às vezes a pessoa fala para mim, é, o que eu falo? O que você fala para mim acreditar? É difícil. Por exemplo, o que aconteceu na Londrina? A mulher chegou lá para mim e falou assim, ah, Eduardo, eu fiz duas semanas atrás, uma semana atrás. Fiz Brasília e agora Londrina. Ah, Eduardo, eu queria tanto que você me faça alguma coisa para eu ter certeza dos Espíritos. Aí, o meu mentor falou assim, fala que ela está com o plano no joelho. Eu falei, você está com o plano no joelho. Ela falou, não, é no pé. Aí, eu falei assim, a sua filha está com não sei o quê. Ela falou, não, é meu filho. Aí, a gente falou, ela falou três coisas, só que tudo ele falava no quase, entendeu? De propósito, porque ele não queria dar para ela, tipo, 100%. Depois, ele me falou isso. Ele dava o 90% para que ela acreditasse os 10%. Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa tem que ter o esforço dela. Igual eu, quando eu estava cético em relação a isso, a pessoa tem que ter o esforço dela para acreditar, mas também você não quer acreditar para o meu é dela, não é meu. Ela que vai se ferrar quando morrer. Tipo, assim, o cara fala, eu não acredito em Espírito. Beleza, vai, vai, ainda aí, quando você morrer, você vai lembrar. Vai tomar um susto aí, né? Aconteceu isso uma vez com um cara, com um ex-sogro meu, e eu juro por Deus. Jurar por Deus não significa nada, né? Eu tenho essa mania até hoje, né? Mas, assim, o Espírito falou assim para mim, ele vai morrer, explica para ele como é que faz. Eu virei para ele e falei assim, ó, cara, é o seguinte, ele estava com um problema mesmo de saúde, e eu fiquei achando que eu queria morrer do problema de saúde. Eu falei, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Eu falei, tá bom, pode não acreditar, mas pensa bem, você está sendo povo, porque se eu tiver certo, você está ferrado. Se você tiver certo, não vai acontecer nada comigo, nem com você, é diferente. Então, reflita no que eu vou falar. Eu falei para ele, ó, quando você morrer, se você estiver numa situação difícil, você faz uma prece, você se concentra, você tem bons pensamentos. Ele falou, beleza, beleza. O que aconteceu é que eu achei que ele ia morrer de saúde, o cara bateu, teve um acidente de moto e morreu. Então, assim, isso realmente aconteceu. Então, eu não fico tentando convencer que ele não quer acreditar, que não quer acreditar. Ele vai ter que acreditar, ele vai descobrir isso, mas se eu não mais tarde, que isso realmente existe, né? As curas, eu tive algumas curas. Entre, assim, calvície, que eu era meu muito sem cabelo, agora eu raspei, né? E isso todo mundo viu. Isso está nos meus vídeos, em uns vídeos que eu estava careca. E, meu, não existe remédio que realmente, efetivamente funcione, eu não usei nada também. Calvície, diabetes, essas coisas, mas, assim, o que é mais fisicamente que acontece, eu tive um negócio chamado peterígio, vou pegar a foto aqui. peterígio, que é um problema que dá no olho da pessoa e que ela cria uma camadinha, vocês já viram falar sobre isso? É algo bem complicado. E aí, só sai com cirurgia espiritual, não sai sem cirurgia espiritual. Perdão, só sai com cirurgia física. Ah, tá. É que eu estou procurando. Aqui, ó. Ó como é que é isso aqui, meu olho. Ah, tá. Tem tipo um calumbo ali, né? É. Isso aqui, meu, apareceu no meu olho. Eu fui no... Olha, depois você me manda a foto, a gente coloca no... Melhor, né? Na edição. Eu sou meu amador, sabe? Meu canal, os caras falam, o canal coloca aqui o negócio acima do pote do tênis, tá ligado? A caixa de tênis e grava desse jeito. É tudo muito mal feito. Os caras que são profissionais, desculpa. Anotar aqui pra você, pra não esquecer de te pedir isso. Então, tudo bem. Aí, eu... Apareceu esse negócio no meu olho e eu percebi isso porque eu estava assistindo o meu vídeo. Nunca eu fico assistindo meus vídeos, embora às vezes eu assisto. Aliás, não porque eu gosto muito de mim mesmo, embora eu também goste. Não, mas é porque, assim, às vezes eu fico tão influenciado pelos espíritos quando eu vou falar as coisas que eu não sei nem o que eu falei. Aí eu tenho que assistir pra saber, entendeu? Eu sigo meus conselhos, eu falo, esse cara é bom, né? Gostei demais, né, cara? Aí, eu estava assistindo o meu vídeo e eu vi que tinha um negócio no meu olho. Eu fui olhar no espelho e realmente estava essa porcaria aqui. Eu falei, caramba, mas era só o que me faltava. Aí eu chamei a minha mãe e falei, e aí, vamos dar um jeito, não sei. Ele falou, não vai dar um jeito não. Não vou fazer nada pra você que se vire. Aí eu fui lá, procurei uns inscritos, né? Porque é bom que você tem muitos inscritos, eles querem te ajudar sempre. Aí eu peguei um oftalmo lá e ele falou, não, isso daí é peterígio, tá? Eu falei, depois, ele falou, se começar a incomodar, você vai ter que operar. Aí começou a crescer o negócio e ficou maior que isso. Aí o Chico Xavier apareceu em espírito pra mim e falou assim, então no meio da pandemia, eu falei, vamos até Uberaba, que eu preciso fazer uma mudança na sua mediunidade pra você poder começar a atender mais gente. Aí eu falei assim, beleza. Aí eu fui, peguei o carro e fui. Andei 900 quilômetros lá na época. Cheguei lá, estava tudo fechado, fiquei dois dias lá no hotel, porque tem uma estrutura espiritual lá, segundo ele, né? E quando eu voltei, já desapareceu o negócio do meu olho. Entendeu? Aí eu fui pra Minas, uma seguidora lá, oftalmologista, quis olhar e falou, é, realmente não tem mais nada. Tipo assim, desapareceu mesmo, desapareceu do meu olho, simplesmente isso.